Bum, tá gravando, sou eu mesmo, Rodrigo Fox, famoso no ouvido pastel, né, começando o podcast Baile do Parco União 001, Rodrigo Fox, só lembrar rapaziada também que toda sexta-feira tem o Baile do Parco União, sabadão tem Nova Holanda, domingo tem ronda de samba, tapa na peteca e Baile do Parco União, lembrar também que quem quiser me seguir nas redes sociais, bota lá, arroba eu, Rodrigo Fox, que você acha em qualquer rede social, no Instagram, no WhatsApp, no Twitter, no WhatsApp não tem como, enfim, pouco papo e muita batida, quem quiser contratar também, 021-990-811740, 021-990-811740, ritmada do Baile do Parque, quero agradecer também a todos os DJs aí, rapaziada que tá levando o movimento, vamos nessa, tamo esculachando, e vamos contratar, é rapaziada, que o Baile do Parque é o baile, é o baile, é o baile do parque, é o baile, é o baile, é o baile, é o baile do parque, vamos nessa toda sexta-feira, o ritmo é assim, ó, oi, vamos nessa 021-990-811740, pode chamar lá quem quiser contratar 022-950-811740, 012-990-811740, 022-12218124, vcs, fc s Foda, imaginei, imaginei, imaginava Nessa cara de santinha que ela fosse tão safada Nessa cara de santinha que ela... Alô, Bruna, cunhada, beijo DJ Luiza tá fazendo um maior sucesso Alô, meu parceiro Lasanha Xandão LR, rapaziada do Parque União Anderson Sheff, Tavinho Safada Iram, 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 Iram Quero agradecer também ao meu parceiro DJ Rantaro Tá esculachando nas produções Rapaziada que quiser escutar as produções do Menolau DJ Rantaro, vai lá no Soul de Cloude, bota a DJ Rantaro Vai ver a produção brava, o Menol tá esculachando, né? O cara do Atabit Senta, 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 senta Só o beat, 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 só o beat Vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai Que isso? Senta, mulher Pode falar que o roteiro é foda Que isso? Pica, 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 pica Pica, 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 pica Vou tirar esse ligando aí meu irmão, esse é o Thiago Silvestre porra, isso a Globo não mostra Senta, senta, na piroca firme, só quer dar por cê tá pros envolvidos no crime Senta, senta, na piroca firme, só quer dar por cê tá pros envolvidos no crime Ô tribo Foxy que falou que tipo é pra viadinho Chegando no P.U, esse é o ponte dos ídolos Os cara é sinistro e fica até de manhã Todo mundo crazy, tá comendo as fãs Ai caralho, nó fica até de manhã O seu Zé e o Maluquinho, tá comendo as fãs O Polop e o Mano Vaca, tá comendo as fãs O Kibon e o N.T., tá comendo as fãs Ai caralho, nó fica até de manhã Até de tarde né, que o balita viram mais um pouquinho mais tarde Elas são assim, vindo cheia de tesão Sai lá dos alemão pra dar no parque União Sai lá dos alemão pra dar pro Rodrigo Foxy Sai lá dos alemão, dá pro seu Zé e o Maluquinho Sai lá dos alemão, dá pro Polop e o Mano Vaca Sai lá dos alemão, dá pro Kibon e o N.T. Ai meu Deus, tô embrasadão Acho que provei balinha do Parque União Caralho, os pau no cu falou que eu tava com o pente vazio Logo eu, Thiago Silvestre, com o pente cheio de lançamento Aaaaaah O Kibon e o N.T. Eu quero te dar Aqui no bagulho é uma putaria, rola solta Homem pra nós é lixo, uma rola solta Homem pra nós é lixo, uma rola solta Homem eu quero te dar Homem pra nós é lixo, uma rola solta A partir de agora o baile do P.U. vai virar o cabaré A partir de agora o baile da Nova Holanda vai virar o cabaré Ahaha, re, re, ahaha, re, 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 re Avisa nessa porra que o P.U. é o cabaré Ahaha, re, re, ahaha, re, re, re Avisa nessa porra, a Nova Holanda é o cabaré Hoje é dia de baile e o Fox tá fortão Muito louco de lança, de Jack e de balão Porque aqui no P.U. é o foco da mulherada Vem sim com mulher de carro, que o Uber é de graça Ahaha, re, re, ahaha, re, 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 re Avisa nessa porra que o P.U. é o cabaré Ahaha, re, re, ahaha, re, re Avisa nessa porra na Nova Holanda Ahaha, DJ Rodrigo Fox, o comandante da putaria, porra Aê, peito pra ver Que isso? Pedido de casamento no meio do baile Dancei a noite toda querendo mexer contigo Rebolei pra caralho do lado dos seus amigos Eu tô chapada muito louca, juro, não tô me entendendo Tô doidona de escolpite te pedindo em casamento Rodrigo Fox, casa comigo Tá feliz ser meu marido Ô seu Zé, casa comigo Tá feliz ser meu marido Poderoso, casa comigo Tá feliz ser meu marido Tá banhante, casa comigo Tá feliz ser meu marido Maluquinho, casa comigo Tá feliz ser meu marido Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre O pai da facção Vitória na guerra Me pega de jeito, me foca, me soca, me chupa que eu cato contigo Relaxa a buceta mulher Atrevida no calor Ela quer mexer com a bunda Senta a chuca, sobe em chuca Mas estamos sentando bem na rua Senta a chuca, sobe em chuca Mas estamos sentando bem na rua Lançam a mão e seleca no chão Lançam a mão e seleca no chão Lançam a mão e seleca no chão Vai lançar, vai dançando trava, trava na prava, trava na pique e não para Vai dançando trava, trava na prava, trava na pique e não para Essa é a união, se concentra na pique Essa é a união, vai relaxando a pique Senta a mão, senta a malvada, tem que a malvada Trava na ponta, ela pega e não para Ela vai cercando na pica, vai na pica ela vai cercando Só sei que eu vou descer, só sei que eu vou descer Eu vou descer a tcheca, só sei que eu vou descer Só sei que eu vou descer, eu vou descer a tcheca Eu vou descer a tcheca, vai dizer mulher, presta atenção, tu para Bota o bumbum no chão, bota o bumbum no chão Bota o bumbum no chão, bota o bumbum no chão Tu vai fazer esse movimento, mesmo querendo ou não Ele bota, ele soca, ele rage com tudo e eu rebolo pra ele daquele jeitinho E tu tá novinho, e tu tá novinho Joga na minha boca o piquinho verde que eu fico bem louco, tu fica louquinho E tu tá novinho, e tu tá novinho Joga o bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Movimenta, 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 movimenta Elas vem jogando a chota, elas vem jogando a chota, elas vem jogando a chota em cima do meu filho Dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada concentrada Dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada concentrada Pica de quatro, pica de quatro Pica de quatro, pica de quatro, pica de quatro Rodrigo Fox poderoso bota tudo Soca tudo Bota tudo na tchequinha O seu Zé e o Cavanhá Que vem chupar minha bucetinha Faluquinho e o 2K Soca tudo na tchequinha MG e o CCC Soca tudo na tchequinha Matarrata e o Espeto Bota tudo na tchequinha O Golota e o Playboy Soca tudo na tchequinha Barriguinho JC, se amarrar nas novinha O Fofão e o CR, bota tudo, soca tudo, bota tudo na chequinha Rodrigo Foxy, ritmada, ritmada Caralho, uma cumbinha, viado Se soubesse que era tão bom, teria entrado pra um banda antes Oi, oi, oi Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Índio gosta de comexota Índio gosta de comecu Rodrigo Foxy, poderoso Comexota, comecu O Deus é o cavanhaque Comexota, comecu Baluquinho e o 2K, soca tudo na chequinha MG e o CTT Comexota, comecu Batarrate e o espeto Comexota, comecu O Bolote e o Playboy, soca tudo na chequinha Barriguinho JC Comexota, comecu O Fofão e o CR Comexota, comecu Índio, comexota Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre O pai da facção Vitória na queda Já sei como tu vai movimentar Bota a mão no joelhinho Vai descendo E vai descendo Chegou lá embaixo Não aguenta mais descer Fica quicando Ao mesmo tempo que tu quicar, tu abre a perna Abre bem, abre bem Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Brinda, tamo junto, moleque Hoje o meu irmão tá lazer Isso é terra de marreta Calma, vou te deixar forte O bairro tá cheio de você Mas deixa eu te explicar Pra que eu tô tão certeza Acho que a maneira certa de levar ela pra treta É só tirar a glock do coach E gritar que é uma reta É só tirar a glock do coach E gritar que é uma reta Tira do coach e levanta a mão E gritar que é uma reta Tira do coach e levanta a mão E gritar que é uma reta É uma reta Vem mulher curtir a vida Pode gritar no pistinha Que eu já não descapi A loura vai chamar a ruiva Ruiva Cuvoca morena Morena liga pra Pode vir Vai ser rodízio de você Pode vir Vai ser rodízio de você É só tirar a glock do coach E gritar que é uma reta É só tirar a glock do coach E gritar que é uma reta É uma reta Caralho Embrançamento firme É uma reta Pra quem não me conhece Sou o mesmo Rodrigo Foxy Famoso no ouvido pastel Puxa zona azeite Faça nada e nem pode E essa aqui já vira o mídia Bota a cara piranha Ajeita o cabelo mendinga Bota a cara piranha Ajeita o cabelo mendinga Só porrada seca a partir de agora, hein? Prota Prota Chota Fratas, 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 fratas Fratas, 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 fratas Fratas, 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 fratas Fratas, 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 fratas Fratas, 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 fratas Bratais, fratais, 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 chota baby, brattais, chota baby É o duvido pastel que hoje eu mais Canada Pete Vai ouvindo ai ai vai finish gando ai menmão ос E se eu esta o Thiago Silvestre porrastaca, isso a Globomamosra Oiiiii, chiquesado Foda, 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 foda Vai Vai, vai! Ela tá naquele clima Anga-gacha-show Eu dou fome, soltei o rei que da minha roda Pode falar de mim, vou te sair Amor! Anga-gacha-show Como a licença? 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 Quando toca e essa respira enlouquece Quando toca e essa respira enlouquece Tem piranha que sobe, tem piranha que desce Vai no pal do Delices, vai sangue na H1 Vai no pal do Delices, vai sangue na H1 Vai no pal do Delices, vai sangue na H1 Desse puta, desce puta Desce puta Desce fila, puta vai desce fila Tic 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 Just 분� Chicotas tic 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 Nossa Todora Oidona é da cobrite, encenda na curoca De que parte da coxota, de que parte da coxota Oidona é da coconha, encenda na curoca Desse cachota, para desse cachota Sapada, nós foge, na hora tu lança Nós foge, na hora tu bala Desse cachota, para desse cachota Sapada, nós foge, na hora tu lança Nós foge, na hora tu bala Ai me fode, me fode, me fode, me fode, me fode Ai me fode, me fode, me fode, me fode Vai passando e vai escarrando tudo na bocinha dela Muito louco, tem maluco, eu vou fodendo as gregas Toma, 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 fara-lhe Tinha toma, 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 toma Desse jeito tá foda, causada do YouTube, causada da porra da página Brinca na porta do colégio, pau quebrando Aí, tudo por causa dele Tiago Silvestre, ô piranhão Eu vou te que, é minha, meu, vou te que, é minha, minha perna Ai, é minha semelhança Ai, é minha semelhança Ai, é minha semelhança Fogas, fogas, fogas Fogas, fogas Fogas, fogas Fogas, fogas 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 Ela tá misturando a putaria com o perigo Ela tá misturando a putaria com o perigo Aqui na meia é o paraíso, mas tu morre em perigo O bonde aqui não presta e só pode sem compromisso Os cria que falou que hoje vai acabar contigo Os cria que falou que hoje vai acabar contigo Tu vai dar gerera pra um, enquanto mama outro amigo Tu vai dar gerera pra um, enquanto mama outro amigo Que isso, que isso Vamos nessa, vamos nessa Melhoria de Baile do Parque União, podcast 001 Baile do Parque, Rodrigo Fox, sou eu mesmo Cara da voz mais sexy do mundo do funk Pra isso, Mida Assim que o Fox te chama quando quer meter a pica Os amigos de Glock, os amigos Os amigos de Glock, os amigos Pode espalhar pra geral que toda quinta-feira tem Pago Funk da BT Sexta-feira tem o ritmo do baile mais rápido do mundo Baile do Parque União Sabadão tem Nova Holanda e Bebeba Domingo tem Roda de Samba Tapa na Peteca E depois geral parte pro Baile do Parque União Dobradia de domingo pra segunda também com os top DJ do momento Vai ouvir aí, vai curtir aí, vai curtir aí, meu irmão Esse é o Thiago Silvestre, pô Isso, a Globo não mostra Paz, joga, 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 joga Tá sassarrando, abro aqui com o pentão de tó Eita caralho, puta que pareu Eita caralho, puta que pareu Eita é muita pistola De noite, é muito afossil Eita caralho, puta que pareu Eita caralho, puta que pareu Eita é muita pistola E de luz Saideira, saideira Quem quiser me seguir nas redes sociais Bota lá eu, Rodrigo Fox No Instagram, no Twitter e também No Facebook também que você vai achar minha página lá Arroba eu, Rodrigo Fox Curte lá, compartilha Quem quiser contratar, 021-998-1740 Esse foi o podcast Baile do Parque União, Rodrigo Fox E001, saideira Mas olha só, DJ Rodrigo Fox Falta a boca, vou lançar a braba, hein Oi 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 Mas olha só, tu vem sentando Olha só, tu vem sentando Olha só, tu vem sentando No colo do Silvio Santos Senta, oi 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 Vai sentando com carinho Vai sentando com carinho Se sentar bem gostosinho Vai ganhar um aviãozinho Vai sentando com carinho Vai sentando com carinho Se sentar bem gostosinho Vai ganhar um aviãozinho As horas é só, tu vem sentando novinha, tu vem sentando novinha, tu vem sentando no colo do Silvio Santo Teta oi, teta oi, teta oi, 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 teta oi, teta oi, oi, oi Vai sentando com carinho, vai sentando com carinho, as novinha da BT vai ganhar aviãozinho Vai sentando com carinho, vai sentando com carinho, as novinha da Nova Holanda vai ganhar aviãozinho Vai sentando com carinho, vai sentando com carinho, as novinha do P1 vai ganhar aviãozinho Olha só o papo, é reto nesse clima vai Vem o aviãozinho que eu falo, é só nadar e sem Vai, 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 vai Esse foi mais um podcast, galera Vai, 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 vai Rodrigo Foxy, famoso no ouvido pastel Tamo junto, pum, tá gravando